Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está bem, graças a Deus. Eu quis fazer uma filmagem com o celular de pé. Clique aí, puxa o dedo para cima que dá para ver a imagem certa, vai abrir mais a tela para você ver melhor. Eu acho que assim, é que ocupa muito espaço no celular, mas assim fica as imagens mais bonitas. Hoje está nubrado aqui no Vale do Ribeira, sete barras. Pode até chover, olha como está o tempo. Ontem estava um sol e estava muito quente, estava chegando às 32, 33. Eu quero estar aqui dando umas voltinhas aqui na minha chacra, aqui no sítio para vocês. Estão mostrando as lindezas, as maravilhas aqui do sítio. Aí já está dando uns pinguinhos, já está chovendo já. Olha aqui, que maravilha. Então, aí no YouTube, dê uma puxada no vídeo. Mexe aí para ele ficar com a tela grande, para vocês verem a filmagem melhor. Eu vou estar mostrando aqui em outros lugares aqui da chacra, tá? Olha aqui, meu capim santo. Olha que folhagem linda. Açafrão. Olha como está bonita. E quando não dá uma flor bonita, né? Olha que lindeza. Caiu aqui porque eu tinha plantado eles por aqui. Daí acho que a gente vai carpindo e vai saindo do lugar. Olha que lindeza. Aqui a casinha. Eu acho que está escuro, né, a imagem. Olha a imagem. Olha que esse aqui é menta. Eu já carpei por tudo aqui, ó. Menta com hortelã. Tinha um monte por aqui. A gente vai carpindo porque precisa plantar outras coisas. A favaca também tinha bastante. A gente vai tirando. Carpe. Olha a minha cebolinha. Olha o cheirinho verde aqui. Esse aqui é coentro, né? Olha a minha cebolinha. Como estão lindas. Essas folhas amarelas tem até que tirar. Olha. Esse aqui eu conheço ele como louro. Louro. Alguns chamam de hortelã, né? É bom de pôr na... Usar como cheiro verde. Coentro nativo, né? Que usa em peixe. Pode usar. Eu uso. Nem carne também. De galinha, assim. Que eu vou fazer uma refogada. Eu uso. Quando eu quero um cheirinho a mais. Ai, como está linda. E já está serenando, gente. Essa aqui é a melissa, né? É a... Erva cidreira em folha. Tem a erva cidreira também. Que é aquela capim santo que é em folha comprida, né? Que as duas são a mesma família. Olha, só muda a folha. Mas é conhecido como melissa também, né? O meu gilazinho. Aqui não tinha esse prantio aqui, ó. Olha como estão lindas. Eu coloquei aqui. Acho que já fez um mês. Tem um pé de couve aqui. Porque aqui eu tinha uma hortinha. Eu tinha uma plantação aqui. Olha que linda que está. Ali o sol andou queimando, né? Porque elas queimam fácil essas folhagens. Mas olha o tamanho. Não dá para ver. Não dá para sentir e ver aí. Mas... Olha o tamanho dessa folha. Inhame. Ai, eu amo. Ai, que lindo. Tão lindo. Eu acho tão lindo. Eu vou estar entrando aqui para estar mostrando um pouquinho. E aí... E aí... E aí... Olha aqui, gente. Essa aqui é pupunha. Pra quem não conhece, é um pé de palmeira, né? De palmito. Ó, e vai engrossando o tronco. E aqui dentro tem o palmito. Você corta e já tem outros brotos que vai engrossar, que fica pra próxima colheita. Olha aqui. Olha que grossão isso aqui. Daí o palmito tá aqui dentro. Logo já tá... Vai fazer a colheita desses daqui. Tem os finos que vão engrossar da próxima colheita. E assim por diante. Ó, pode ver. Tem o fino... E o mais grosso. Esse daqui que a gente tira. Tira pra fazer venda, né? Vender pra fora. Ou você se alimenta com ele. Ó, tá engrossando. Ó, tá engrossando. Vendor. Vendor. Tire. Vendor. Vendor. Vamos lá. Os almeirão já estão crescendo para florescer. Esse almeirão, o mais clarinho, é uma delícia. É diferente desse outro aqui. Esse aqui é amargo, ele tem o leite e ele é amargo. Mas eu comi bastante desse aqui. É o mais nativo do mato. Está tudo florido também. Vou ver se guardo uma semente dele. Olha isso. Flor do quiabo. Para quem não conhece, o quiabo. Pé de pimenta. Pimenta cambuci. Essas assim. Chegando aqui nas minhas plantinhas. Estão uma lindeza. Olha que linda. Folhagem. Olha aqui. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Tem um ninho de beija-flor bem aqui, na ponta desse galho. Ele tá no ninho, mas eu vou estar colocando uma fotinha aí pra mostrar pra vocês. Eu não quero ir lá pra ele sair do ninho. Então pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça, deixa o joinha. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Compartilha. Pessoas assim na cidade, eles gostam muito de vídeo na roça, no sítio. Pra ver a natureza, a mata. Muito bonito. Se inscreva, deixa o joinha, tá bom? No vídeo. Muito obrigada. Que o Senhor Jesus abençoe a vida de cada um de vocês. Um abraço pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.